Mais uma história da obra começando, quase um mês sem atualizações pra vocês, mas eu vou contar tudo o que aconteceu na obra, o que deu certo, o que deu errado, o que atrasou, então senta que lá vem a história e assim, subimos a banheira, quem queria ver como que a banheira ia ser içada, meu amor, fortes emoções. Achamos uma solução pra aquela área que a gente ia perder, eu li todos os comentários de vocês, tem muita novidade que vocês não viram ainda, mas quem tá lá no meu Instagram já viu, então se você não me segue por lá ainda, me siga, então eu vou mostrar as atualizações pra vocês. E aqui na cozinha já começaram os revestimentos, que alegria, gente, pra mim a obra vai tomando cara de obra quando já começa a ver coisa de decoração, né, tipo piso, revestimento, deixa eu mostrar aqui, alguns já subiram também. Porque os revestimentos estavam todos lá na garagem, eles começaram a subir pra poder colocar, esse aqui é do meu banheiro, vai ser azul lindo, ai quase ia perto do meu Deus, socorro. Esse aqui eu acho que é da sala, mas eu tô com um grande probleminha, um grande probleminha ótimo, porque eu tô achando ele muito escuro e aí eu não sei se ele realmente é assim ou se ele é um lote diferente, no vídeo ele tá mais claro do que ele é na vida real. E aí quem acompanhou os outros diários da obra lembra que eu falei sobre piso, que eu passei meses escolhendo piso, quando eu escolhi, ok, beleza, é esse. Quando eu cheguei na loja era completamente diferente, tipo, o acetinado do polido, o acetinado era muito mais acinzentado, eu achei feio. E aí o polido eu não conseguia ver a pedra inteira, porque na loja normalmente só volta uma pedra só. Então eu comprei porque eu confiei nas imagens que eu vi na internet, o pessoal que eu já fez tour, pessoas reais que compraram, não só negócio de montagem, sabe? Então assim, eu tô na expectativa de quando instalar o piso e eu ver se realmente era o que eu imaginava ou não. Se não for, eu que luto, né, porque já foi comprado, não vou trocar. Mas fica essa dica pra vocês de sempre aguardarem as caixas pra analisar o lote, porque pode acontecer do lote ser diferente e aí vira uma variação no fundo da cor, não só nas faces dele. Ó, a parte da escada já tirou aqui o corrimão e essa era a área que a gente ia perder, mas Christian deu a ideia de a gente fazer um móvel aqui, isso aqui vai sair nesse patamar, vai fechar aqui e fazer um lote. Isso aqui vai sair também, fazer tipo um estante aqui pra guardar vinho, guardar várias coisas e a entrada, o acesso vai ser pra aquela porta que a gente vai abrir ali. Favorecer da gente, porque vai ter muita nossa cara, assim, coisa que a gente gosta, coisa de viagem, vinho, recordação. Então foi uma solução perfeita pra não perder espaço, ter onde colocar nossas coisas, né, ser um lugar de memórias e incrível. Então eu acho que todo mundo que vem aqui já fala que essa vai ser a melhor parte da casa. Já deixa aqui nos comentários qual que você acha que vai ser a parte mais incrível da casa. Nesse momento eu estou no estúdio. A banheira já está aqui em cima, foi colocada. Eu vou deixar essa cena pra vocês verem como que ela subiu, os momentos de tensão. E aqui já está o deck quase pronto já. Só falta encaixar ela aqui, instalar, testar. E aí depois eles vão fechar aqui pra ficar o deck certinho e construir a escada por aqui. E o porcelanato que a gente escolheu aqui pro deck foi esse que imita madeira, ó. E aí ele tem várias ranhuras, tipo, cada piso é de um jeito diferente. Então parece que é madeira de verdade. Ele vai tanto aqui em cima, na borda do deck, quanto aqui nessa área aqui. Gente, é a hora da verdade, os pisos subiram os pisos. E agora vai dar pra ver ele de frente. Vamos botar no chão? Pode ser, dá pra não quebrar. Ai, eu acho que ele vai ser claro. Ai, meu Deus, pera, deixa eu pegar o outro. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí, pera aí. Tá na rajada, né? Ai, mas é lindo. Na câmera ele tá perfeito. Ai, meu Deus, deixa eu pegar o outro. Ai, esse já é menos rajado, ó. Deixa eu diminuir aqui a luz do vídeo. Segura o piso. Ai, esse já é menos rajado. Ai, meu Deus, ele é lindo. Gratidão. Já escolhendo, escolhendo não, né? Pesquisando sobre portas. Essa aqui a gente precisa de uma grande pro estúdio. E vem assim. A obra não é nada baratinho, viu? E a gente tá na dúvida se vai trocar a porta da sala. Ou não. Mas essa aqui é belíssima. A gente lá também é lindíssima. Hoje é o dia 3 de março. Falei que ia mostrar os bastidores da obra pra vocês. Agora eu tô aqui esperando o pessoal da marmoaria vir medir. Porque eu não sabia disso. Tem que medir o mármore antes de colocar os revestimentos na parede. Pra não ter diferença de medição. Então eles tem que vir antes. Mas a marcenaria só pode vir depois. Tá passando. A marcenaria só pode vir depois. E aí o piso só pode ser colocado quando o gesso estiver pronto. E o gesso precisa da planta de iluminação. E a planta de iluminação precisa dos pontos de luz. Gente, é uma coisa que vai interligando na outra. Que se uma atrasa, vai desandando tudo. E aí hoje teve um negócio de ponto de internet que tava faltando. Negócio de ponto de luz. É muito detalhe. Muito detalhe. E aquilo que o pessoal fala de obra é tudo verdade. Que você gasta mais, que demora mais tempo. Que é estressante. Mas a minha fé no senhor está me dizendo que vai ser um projeto incrível. Tenho certeza que vai ser. O 3D tá ficando pronto também pra vocês verem. Tipo foto mesmo. Então é isso. Eu queria só fazer esse registro aqui. Que realmente a obra é estressante. Gente, quem lembra que eu fui lá na Logo Já fazer um tour pela loja pra mostrar as louças e metais da Deca. Que é parceira aqui da obra. Então as louças do banheiro, os metais, são todos de Deca. E eu fiz um unboxing com vocês que chegaram as coisas aqui. Eu tô assim alucinada. Tô meio agachada aqui pra fazer... Pra fazer um unboxing com vocês. Olha o que chegou. Ai meu Deus. Eu não vou abrir pra não ficar exposto na obra, né? Mas ó. É a torneira da cozinha. Ela é um monocomando belíssimo. Vou deixar a foto dela pro lado pra vocês. É assim, perfeita. Gente, olha isso. Minha torneira dos sonhos. Ai meu Deus. Que alegria. Ela é dourada. Gente, não. Pra tudo. Gente, um nojo com a minha torneira dourada. A banheira. Ai que linda. Olha. Gente, que alegria. Ai meu Deus. E são duas porque no banheiro social é uma pia. A minha é uma pia de Anderson, né? Meu noivo. Então são duas. Gente, que sonho. Meu Deus. Eu vou ter torneiras douradas. Eu não tô nem acreditando. Ai chegou também esse acabamento de registro. Que eu não sei se é do chuveiro. Ou se é do registro tipo de água, né? Eu tenho que aprender isso ainda. Mas eu sei que é dourado. Esse é o sifão do banheiro que fica lá na lavanderia. Porque ele vai ser exposto, né? A pia não vai ter armário. Então o sifão é esse aqui. Hoje é sábado. Eu vim aqui porque choveu a noite inteira. Tá com previsão de chuva o dia inteiro. Então a gente já veio aqui dar uma olhadinha pra ver se não tem nada engano. Olhando. Já vim colocar a lona também pra não incomodar a vizinha embaixo. Caso molhe alguma coisa. E, gente, a gente agora tá na parte da obra de acabamento, né? Tipo, gesso, piso, revestimento. Então é a parte que vai tomando mais forma do projeto. E eu tô muito feliz. Algumas coisas tiveram que ser mudadas. Tipo, o lado que o ar continuava a ficar tem que ser desse lado porque aqui não cabe. A parte da fiação de internet fazia uma curva. Meu pai veio aqui. Meu pai trabalha com isso há muito tempo. Então ele falou que era melhor fazer de outro jeito. Então a gente vai ter que alterar. Porque aí é uma dica até pra vocês. Ele fala que ele vê muito o problema de ser em prédio. Que quando vai fazer uma dica na internet tem que quebrar o gesso. Fazer a maior bagunça. Então a forma como ele falou que é tipo um L é mais fácil pra subir reto. Então evita a curva. E os quartos também a gente teve que tirar uma curvinha aqui na quina. Tipo, os cantos dos quartos eram redondos. Porque era moda antigamente. Mas pra macinaria isso é horrível. Então acabou tirando. Deixou bem retinho pra conseguir fazer a macinaria bem retinha. Finalmente. Finalmente decidimos o projeto. O projeto do closet. Sim, o closet foi definido. Finalmente. Quem fez o projeto do closet foi a 1x2 design. Eles vão fazer... Design? Eles vão fazer também aquele imóvel que eu falei que vai vir aqui. Naquele espaço que a gente vai perder. São eles que vão projetar também. E o que mais? Óbvio que vai ali em cima. Que vai ser tipo um estante com coisa de livro. E a saída vai sair pelo banheiro. Como eu mostrei pra vocês. E é com essa imagem belíssima dessa cozinha toda branquinha que eu encerro esse episódio. Dia da reforma. O cromagrama tá pra terminar aqui a lavanderia. Depois já vão pro banheiro. E aí eu encomendei as soleiras pra colocar já. Pra colocar o piso. E gente, uma coisa de obra que eu não sabia. Como que tudo é intercalado. Tipo, não pode colocar o piso. Porque tem que colocar a soleira pra saber o nivelamento. Tem que ter a porta. Gente, é uma loucura. Então é bom você saber isso muito antes. Tipo, com o arquiteto. Com a empreiteira. Ou quem tá fazendo. Pra você comprar as coisas no tempo. E não comprar nas pressas. Pra conseguir uns descontos bem bons. Lembrando que a marmore aqui. A gente encomendou todas as bancadas. Tudo que tem de marmore aqui no apartamento. É a Design Stones. Que foi assim, impecável atendimento. A gente entrou na fábrica. Vou mostrar depois pra vocês. Mais detalhes. E... Gente, eu tô muito ansiosa. Sério. Tô muito, muito, muito ansiosa. A parte de quebra-quebra já acabou. Agora a gente tá na parte de revestimentos. Os assentamentos de piso. E depois vem gesso. Imóveis. E... Ela já foi. Enfim. Tô ansiosa. Rima. Deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando. O que vocês querem ver. O que querem que eu mostre mais. Dúvidas. Comentários. Comentem bastante que eu amo ficar recebendo vocês. E eu sinto como se vocês estivessem participando aqui da obra também. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se você não viu o vídeo anterior. Eu deixei a lista aqui do ladinho pra vocês. Na lista aqui embaixo. Todos os vídeos que já foram. E todos os meus parceiros. E indicações de serviço vão estar aqui na descrição do vídeo também. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.